Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite do Brasil E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Mourinho, o Jornal cheio de notícias até o fim Edição de quarta-feira, 12 de agosto de 2020, vamos aos manchetes Escolas particulares do Rio continuam impedidas de reabrir Copacabana receberá projeto piloto do aplicativo da Prefeitura para marcação de lugar na praia Covid-19, mesmo sem eficácia comprovada, medicamentos têm alta de 295% nas vendas Se fosse branco, jamais seria daquele jeito, diz delegado sobre jovem, opa Sobre jovem negro agredido por PMs na Ilha do Bernador No Ilha Plaza Shopping Fransexual desaparecida no interior de São Paulo é encontrada morta em Rio Prefeito de Duas Barras, na região serrana, morre vítima de coronavírus Tiê pede desculpas após participar de evento que gerou aglomeração na zona norte do Rio Na coluna de Túlio Ribeiro, em escolha histórica O líder das pesquisas, Joe Biden, se decide por uma senadora negra É uma escolha histórica com potencial para fazer ainda mais história Paulo Guedes anuncia a debandada com saída de dois secretários da economia Lucro de R$ 7,5 bilhões da FGTS será distribuído para trabalhadores Recisão da Globo deixa jogos do Flamengo na Liberta 2 sem garantia de transmissão Emissora decidiu encerrar seu contrato com a Comebol Flamengo não é favoritaço contra o Atlético Goianiense, afirma o comentarista O Grunirio enfia para a equipe Goiana nesta quarta-feira Não falamos mais a mesma língua Desapresentador sobre saída do Grupo Globo Jornalista pediu demissão na última semana Morre Raymond Allen, ator da série americana Samford & Sam Musa dos anos 90, Isadora Ribeiro, relembra as vezes em que posou nua Não ia ficar nua por pouco, disse a vez em live O Globo volta a gravar suas novelas em estúdio Atores de amor de mãe e só você quem puder Seguem rígido o protocolo de segurança Fazem testes frequentes de covid e ficam isolados em hotel Na coluna de Fábio Oliveira Exclusivo Zilu perde três processos contra o ex-marido Zezé de Camargo Ex-mulher sertaneja ainda pode recorrer Mesmo que a sentença lhe seja desfavorável Essa é de babar Anitta exibe bumbum gigante em Capri na Itália Paz, escreveu a cantora na Legenda das Fotos Outra notícia é de Anitta Na Europa, Anitta se hospede em Palácio com diárias de até 19 mil reais Cantor está hospedado no local Junto com as amigas Larissa Botino e a ex-BB Ariadne Naranz A transexual E hoje mais três notícias que serão transmitidas no notizap Será verdade que um clipe musical registrou uma tentativa de suicídio? Outra notícia que serão transmitidas Mexilhões indonésios em formato de órgão sexual feminino Será verdade? E a última do notizap é E a última do notizap A seis medidas O marido faz testes surpresos de DNA e expulsa a esposa de casa Será verdade? Tudo isso você vai conferir ao longo do jornal na coluna no notizap Na coluna Destaque bizarro Restaurante Cria pulha de quarentena para receber clientes E a última do jornal André Amorim É uma piadinha Para começar bem o seu dia E o jornal André Amorim Começa agora E você aí? É você aí que está aí curtindo uma boa O jornal André Amorim Já deu seu like bem gostoso Neste vídeo? Não, cara Dê seu like Dê seu like bem gostoso Assim Você Vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais No YouTube E vai me fazer mais conhecido Não só no YouTube, mas também em outras redes sociais E nos canais de comunicação Nos vinhos de comunicação Quem sabe? Ah! Quer saber o nome do meu canal? Aqui está Canal André Amorim O canal cheio de vídeos até o fim Canal André Amorim Meu amorim é com M de mamãe final Canal André Amorim Simples assim Ah! Já abadalou Já viu A abadalada um sininho? Plim, 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 plim É! Ative as notificações Clica no sininho Para ativar as notificações Para receber Em primeiras mãos Os vídeos do nosso jornal André Amorim E quem sabe, né, os meus vídeos aleatórios E agora, as notícias, por favor Escolas particulares do Rio continuam impedidas de reabrir Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro destacou que A gravidade da situação vivenciada exige a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum O Tribunal de Justiça do Rio confirmou nesta terça-feira a decisão que suspendeu o decreto do prefeito Marcelo Crivella Que autorizava a reabertura das escolas privadas para o quarto, quinto, oitavo e nono anos do ensino fundamental Ao negar o recurso apresentado pelo município O presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o desembargador Cláudio de Melo Tavares Destacou que a gravidade da situação vivenciada exige a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum De acordo com o magistrado, estados e municípios têm competência concorrente para a adoção de medidas de combate à pandemia da Covid-19 E devem atuar de forma articulada no movimento de retomada das atividades econômicas e sociais No entanto, segundo o desembargador, o Rio não comprovou ter atuado neste sentido, já que as aulas presenciais estão suspensas em todo o estado Não se ignora que a inédita gravidade dessa situação impôs drásticas alterações na rotina de todos Atingindo a normalidade do funcionamento de diversas atividades econômicas, educacionais e do próprio estado Em suas diversas áreas de atuação, disse o presidente do Tribunal de Justiça na decisão Segundo o desembargador, em função da gravidade da pandemia, exige-se a tomada de medidas coordenadas Não se podendo agir de modo contraditório ou contraproducente, principalmente em um tema tão sensível e relevante para o estado Ou mesmo em contrariadade ao próprio planejamento estatal, a quem incumbe, principalmente, guiar o enfrentamento coletivo Aos nefastos efeitos decorrentes desta pandemia, escreveu o presidente do Tribunal de Justiça na decisão Completou o desembargador, Claudio Melo Tavares Ainda bem que tem uma parede ali Copacabana receberá projeto piloto do aplicativo da prefeitura Para a marcação de lugar na praia A ideia é dividir a praia com quadrantes para evitar aglomerações O prefeito do Rio, Marcelo Crivelli, o superintendente de Educação e Projetos da Virgem Sanitária, Flávio Graça Anunciaram nesta terça-feira novas informações sobre o projeto da prefeitura Do aplicativo de marcação de lugar na área da praia Como forma de garantir o distanciamento e evitar aglomerações O projeto piloto começará na praia de Copacabana, na zona sul do Rio, em dias de semana Quando há um menor fluxo de pessoas A gente tem a projeção de fazer um projeto piloto Principalmente na praia de Copacabana e começar segunda a sexta Porque tem o menor número de pessoas justamente para ver como vai ser o comportamento Depende do comportamento da população, da adequação Se o projeto realmente se mostrar com êxito, é fácil para a gente multiplicar em toda a aula da cidade Informou Flávio Graça Segundo Graça, a prefeitura pretende instalar fitas e marcar quadrados nas praias Como as faixas usadas para delimitar quadros de esporte As quadras serão um conjunto de quadrados Flávio ainda ressaltou que a proposta limita o número de pessoas por quadrado em cada espaço Ou melhor Flávio ainda ressaltou que a proposta limita o número de pessoas por quadrado Em cada espaço poderá até ter quatro pessoas Ou melhor, poderá ter até quatro pessoas Cada quadrado comporta um grupo de quatro pessoas com tranquilidade Um grupo da mesma família que possa permanecer ali com uma certa segurança e mantendo o afastamento Enforçou De acordo com a proposta, de 20% a 30% dos quadrantes serão disponibilizados de forma gratuita via aplicativo Os outros 70% que saiam na praia para as pessoas ocuparem por ordem de chegada As pessoas que chegarem vão poder ocupar aquele dispositivo E quando ela não quiser mais usar, ela sai e dá lugar a outros E uma parte vai poder alugar através do aplicativo Explicou Graça Segundo Crivella, com o uso do aplicativo, haverá duas formas de ir à praia Reservando espaço para o aplicativo ou por ordem de chegada Tem duas maneiras de você ir para a praia Uma é a ordem de chegada Quem chegar primeiro ocupa o quadro E a outra é fazer a reserva no aplicativo Falou o prefeito Cada um no seu quadrado E eu disse Ado, Ado, cada um no seu quadrado Ado, Ado, cada um no seu quadrado Saci no seu quadrado É, vai vendo Que beleza Covid-19 Mesmo sem eficácia comprovada Medicamentos tem alta de 295% Nas vendas Procura também elevou exponencialmente O faturamento obtido a partir destes produtos A alta registrada foi de 190% Em relação ao mesmo trimestre de 2019 Consumos a respeito da eficácia da hidroxicloroquina Ivermectina E nitazoxanida Conhecido também como anita Para o tratamento da Covid-19 A procura pelos medicamentos Disparou durante a quarentena Segundo um estudo feito pelas farmácias APP Aplicativos de vendas online Houve aumento de 295% Nas vendas somadas Dos três produtos no segundo semestre Ou melhor Segundo trimestre Na comparação com o mesmo período do ano passado A procura também elevou exponencialmente O faturamento obtido a partir destes produtos A alta registrada foi de 190% Em relação ao mesmo trimestre de 2019 O levantamento abrange todo o mercado farmacêutico brasileiro Tanto físico quanto e-commerce Analisando o crescimento dos três medicamentos separadamente A hidroxicloroquina teve maior destaque O medicamento indicado para tratamento de malária Registrou alta exponencial de 2.768.749% No faturamento A partir de um aumento de 2.815.600% Nas vendas Em segundo lugar Recomendada para o tratamento de piolhos e sarnas Está a ivermectina No período o medicamento atingiu alta de 623% No faturamento Resultado de um aumento de 577% Nas vendas Dentre os possíveis tratamentos Para o coronavírus Anitazoxanida Conhecida como Pelo nome Fantasia de Anitta Teve incremento de 20% Nas vendas Durante o período de quarentena E analisando o faturamento A alta foi de 17% O medicamento é receitado Para tratamentos contra Vermes Para Renata Moraes O ordenador de marketing Do Farmácias App Os dados Refletem a busca Dos consumidores Por uma alternativa eficaz De cura para a doença Em todo o mundo Pessoas estão preocupadas Com os desdobramentos Da Covid-19 E buscam Uma solução capaz De erradicar a doença O resultado é que Mesmo com divulgações Preliminares E a ausência De comprovação científica Muitos consumidores Quiserem apostar Nesses medicamentos Puxando as vendas Para cima E motivando decisões Como a venda Somente com receita É um comportamento Bastante perigoso Sem dúvida Especialmente Para quem de fato Precisa deste remédio E tem de pagar mais caro Por causa da especulação Afirma Aí é fogo Viu Às vezes até estraga A saúde do Brasil Às vezes até estraga A saúde Muito bem Se fosse branco Jamais seria daquele jeito Diz o delegado Sobre o jovem negro É agredido por PMs Empresa de segurança É de major da PM E não tem autorização Da Polícia Federal Para prestar serviço O delegado Marcos Henrique Alves Titular Na 37ª Delegação Policial Na ilha Governador Afirmou nesta terça-feira Que a motivação Da agressão De dois policiais militares Contra Matheus Fernandes No shopping Ilha Plaza Na zona norte do Rio Foi a cor da pele Do jovem Na última quinta-feira O entregador Esteve na loja Renner Para trocar um relógio Que daria os presentes De dia dos pais Mas foi acusado de roubo E chegou a ter uma arma Apontada na cabeça Eu não mudo minha convicção Para a polícia Matheus foi abordado Daquela forma Em virtude da cor da sua pele Tenho certeza Que se ele fosse Um rapaz branco Louro De olhos azuis E levasse um relógio Na mão Com uma nota fiscal E jamais Seria abordado Daquele jeito Disse o delegado Segundo Marcos Henrique Os crimes são investigados Como racismo E abuso de autoridade Agora só falta Relatar uma enquete E encaminhar Para o Ministério Público Para fins de denúncia Afirmou o delegado Após colher os depoimentos Desenvolvidos E de testemunhas Nesta segunda feira Os policiais militares Gabriel Guimarães Sá Isaú Sargento da corporação E Diego Alves da Silva Soldado do batalhão de choque Prestaram empolhimento Na distrital Eles alegaram Que suspeitaram De Mateus Pelo fato Do rapaz Usar um boné Que fazia alusão Ao personagem Hulk Um dos apelidos Do traficante Gilberto Coelho de Oliveira Um dos chefes Do morro do Dendê Na ilha Primeiro Que o boné Que ele estava usando Não fazia alusão Ao tráfico Tinha foto De um personagem Um Hulk E um leão Então Não muda nada Minha convicção Destacou o delegado Ao jornal O Dia Jaime Fernandes Advogado de Mateus Rebateu a versão Dos policiais militares Sobre a causa Da abordagem Ter sido boné Ele achou este boné Não sabia da história Não faz sentido Até porque Na abordagem Ninguém pergunta Sobre o boné Ninguém pede o boné Do Mateus Afirmou Empresa de segurança É de major A PM E não tem autorização Na polícia federal Para prestar serviço A polícia civil Confirmou Que a empresa Para a qual Trabalhavam os PMs Diego Alves da Silva E Gabriel Guimarães Sá e Isaú É de um oficial Da polícia militar A empresa Prima Moura Corbaje Serviços Gerais Pertence Ao major Marcelo de Castro Corbaje Chefe do centro De instrução especializada E pesquisa policial CESPP Da polícia militar A polícia federal Informou nesta terça-feira Que a Prima Não possui Autorização de funcionamento Despedida pelo órgão E atua de forma irregular Prestando serviço De segurança armada A polícia civil É Desculpa A polícia federal É responsável Por autorizar as empresas A desenvolver suas atividades Seja na prestação De serviços Especializados A terceiros Vigilância patrimonial Transporte de valores Escolta armada Segurança pessoal E curso de formação Seja na constituição De segurança orgânica Da própria empresa Vigilância patrimonial E transporte de valores De acordo com a polícia federal Foi instaurado Procedimento administrativo Nesta segunda-feira Para apurar o fato Que Provavelmente Culminará no encerramento formal Das atividades De segurança ilegal Da empresa Transexual desaparecida No interior de São Paulo É encontrada morta Em Rio Jovem foi vista Pela última vez No dia 3 de agosto Deixando um motel Em Ribeirão Preto O corpo da transexual Desaparecida Alice Garrefa De 25 anos Foi encontrado No Rio Piascaba Na noite Desta segunda-feira Segundo informou A mãe da vítima Ao G1 O Rio de Piascaba O corpo foi levado Ao Instituto Médico Legal IML De Americana No interior de São Paulo E saia transferido Nesta terça-feira Para ser velado Na cidade de Sertãozinho Onde a vítima morava A jovem que trabalhava Como maquiadora Foi vista Pela última vez Em 3 de agosto Deixando um motel Em Ribeirão Preto O boletim de ocorrência Feito no dia seguinte Relata que Antes do sumiço Alice se encontrou Com um homem O inquérito Foi instaurado Pela 3ª Delegacia De Homicídio Da DQD Inter 3 Para investigar Vamos lá De novo O inquérito Foi instaurado Pela 3ª Delegacia De Homicídio Da DQD Inter 3 Para investigar O caso da transexual Prefeito de Duas Barras Na região serrana Morre vítima De coronavírus Luiz Carlos Botelho Luterbach Estava internado Desde 22 de julho No hospital São José Do Havaí O prefeito Da cidade Duas Barras Na região serrana Do Rio Morreu na madrugada Desta terça-feira Vítima de coronavírus Luiz Carlos Botelho Luterbach Do Partido Do Progressistas Estava internado Desde 22 de julho No hospital São José Do Havaí Luterbach Foi diagnosticado Com a Covid-19 No dia 22 de julho E transferido Para o hospital São José Do Havaí Em Itaperu No Oeste Fluminense Após uma avaliação Constatar complicações Em seu quadro De saúde A prefeitura Chegou a divulgar Um boletim No dia 29 de julho Informando Que o quadro De saúde De Luiz Carlos Permanecia estável No dia 26 de julho Ele chegou A apresentar Uma melhora Na infecção pulmonar Mas não resistiu Luiz Carlos Tinha 55 anos Era casado Deixou 3 filhos O vice-prefeito Fabrício Luiz Lemares Decretou luta oficial Por 8 dias No município E assumiu cargo Tiê Pede desculpas Após participar De evento Que gerou Aglomeração Na zona norte Do Rio De acordo Com o pagodeiro Que já testou Positivo A covid-19 Ele aceitou A pandemia Como todo brasileiro E brasileira Tem meus compromissos Pessoas dependem De mim E do meu trabalho São quase 6 meses Sem trabalhar Em um primeiro momento Eu fiz trabalho social Para ajudar pessoas Que direto E indietamente Foram afetadas Pelo vírus Eu sei bem Do que se trata Sentindo a pele Diz um trecho Da nota enviada Imprensa Ainda de acordo Com o Tiê Nesse fechamento Do contrato Os organizadores Teriam garantido Que iam realizar A festa Respeitando as normas De segurança Recomendadas Pela OMS Organização Mundial Da Saúde Concordei Com a contratação Após a garantia Dos organizadores De que haveria O cumprimento De todas as normas De segurança Em relação A saúde De todos Segundo Foi informado Pela produção Do evento Foi verificada Temperatura Fornecido Álcool em gel E exigido O uso de máscaras Quando do ingresso Do local Disse Por fim O pagodeiro Pediu desculpas Pela atitude Como dizia a poetisa Sempre foi obediente Mas fui chamado Ao trabalho De onde vem O meu sustento E o de muitos Que me acompanham Minha intenção Não foi Desrespeitar ninguém E ofender ninguém O chefe de família Falou mais alto Desculpas Tia família Já foi infectar Se pelo coronavírus Na ocasião O pagodeiro Chegou a pedir Em uma rede social Que as pessoas Levassem Vivos a sério Porque tinha Efeito devastador A resenha do tio Correu no boteco Capadoça Que fica na rua Carolina Machado Em Madueira E um cartaz E um servo a voto Dizendo que a saudade Estava enorme Em escolha histórica O líder das pesquisas Joe Biden Se decide por uma senadora negra É uma escolha histórica Com potencial Para fazer ainda mais história Joe Biden Escolheu a senadora Kamala Harris Como sua companheira De chapa Encerrando meses De especulações Tenho a grande honra De anunciar Que escolhi Arroba Kamala Harris H-A-R-R-I-S Uma Kamala com K Tá gente Uma lutadora destemida E uma das melhores Servidoras públicas Do país Com minha companheira De chapa Disse Biden Nas redes sociais É uma escolha histórica Com potencial Para fazer ainda mais história Harris É a primeira Asiática Americana E a primeira Mulher negra Na história Estadunidense A ser candidata Às eleições gerais Para presidente Ou vice-presidenta De um dos Dois principais Partidos Políticos Ou vice-presidente De um dos Dois principais Partidos políticos A mãe de Harris Nasceu na Índia E o seu pai Na Jamaica Quer dizer O pai dela Eles se conheceram Como estudantes De graduação Na Universidade Da Califórnia Em Berkeley Na década De 1960 Harris É apenas A segunda pessoa negra Depois de Barack Obama E a quarta mulher Após os democratas Geraldine Ferraro Em 1984 E Hillary Clinton Em 2016 E a republicana Sarah Palin Em 2008 Eles têm uma chapa Presidencial Por um dos Dois principais Partidos Se ela e Biden Vencerem as eleições De novembro Ela será A primeira Asiático-Americana A primeira De qualquer raça Ou etnia E a segunda Negra Na história Dos Estados Unidos A ser vice-presidenta Ou presidenta Ou presidenta Harris Tem um histórico De votação Bastante liberal No Senado Mas ela não está Tão à esquerda Quanto a senadora Warren Ou Sanders Harris não pediu O fim do Facebook Por exemplo Nem apoiou O imposto Sobre a fortuna Paulo Guedes Anuncia Debandada Com saída De dois secretários Da economia Salim Matar E Paulo Hebel Pediram Demissão Nesta terça-feira Os secretários Especiais De desestatização E privatização Salim Matar E o da desburocratização Gestão E governo digital Paulo Hebel Pediram demissão Nesta terça-feira Ao ministro da economia Paulo Guedes O ministro Confirmou a informação A jornalista Depois de se reunir Com o presidente Da Câmara Rodrigo Maia Do Democratas Do Rio Segundo Guedes Salim Um dos fundadores A localiza Deixa o governo Porque está insatisfeito Com o ritmo Das privatizações Do governo O que ele me disse É que é muito difícil Privatizar Que o establishment Não deixa a privatização Que é tudo muito difícil Tudo muito emperrado Declarou Guedes O ministro afirmou Que apontou O Salim A necessidade de lutar Para que as privatizações Aconteçam O que eu digo Para o Salim O que eu sempre disse Foi o seguinte Para fazer a reforma Da Previdência Cada um de nós Teve de lutar Para privatizar Cada um de nós Tem que lutar Não adianta esperar A ajuda do papai do céu Nossa proposta foi De transformação Do Estado Então nós vamos Tentar e vamos correr Até conseguir Declarou Já Webber Pediu demissão Por discordar Da estratégia Do governo federal De deixar parada A reforma administrativa Que faz uma realização Do RH do Estado Guedes disse Que o timing Da reforma Engavetada Pelo presidente Jair Bolsonaro Por mexer Com o funcionalismo Público É político A reforma administrativa Está parada Então ele O Ebo Reclama que a reforma Administrativa parou A transformação Do Estado Tem várias dimensões Afimou Guedes Com as duas saídas De hoje A equipe econômica Soma agora Cinco baixas Nas últimas semanas Mansueto Almeida Já havia Deixado O Tesouro Nacional Caio Megal Deixou a diretoria De programas Na Secretaria Especial De Fazenda E Rubem Novaes Anunciou Que deixará A presidência Do Banco do Brasil Se me perguntarem Se houve uma Debandada hoje Houve Se seguisse Segundo o ministro Apesar dos desligamentos Apesar das emissões Na verdade O governo Vai avançar Com as reformas Nossa reação A debandada Que ocorreu Naquele momento Vai ser Avançar Com as reformas Afirmou É foi Vai culpar Papai do céu Pela madrugada Né gente Papai do céu Para quem não sabe É o nosso pai Tá gente Ocupar O Carçol Esperando A ajuda Dele Lógico Que Que tem que fazer Mas Também tem que Que recorrer A ajuda Do pai Assim Tá gente Além Claro De fazer Alguma coisa Né Então Lucro Há 66% Do resultado Positivo De 2019 O resultado Total Do ano Passado Foi De 11,32 bilhões De reais Conforme a deliberação Os créditos Devem ser pagos Até 31 de agosto A distribuição Será feita Proporcionalmente Ao sábado De 31 de dezembro De 2019 Segundo Informações Apresentadas Durante a reunião Do conselho A distribuição Dos recursos Permitirá Que o FGTS Tenha rendimento De 4,9% Somados Juros E correções Obrigatórias Dessa forma O fundo Passa a render Mais do que A poupança Que fechou 2019 Com rentabilidade De 4,26% E a inflação Medida pelo Índice Nacional De Preços Ao Consumidor Amplo IPCA Que terminou O ano passado Em 4,31% A decisão Do conselho Não altera As hipóteses Em que o trabalhador Pode sacar O FGTS No site da Caixa É possível Obter outras informações Inclusive Sobre os saques Emergenciais Do fundo Devido aos efeitos Da pandemia Da Covid-19 Na renda Dos brasileiros Flamengo Recisão Da Globo Deixa jogos Do Flamengo Na Liberta 2 Sem garantia De transmissão Emissora Decidiu Encerrar Seu contrato Com a Comebol A decisão A TV Globo De rescindir Seu contrato Com a Comebol Para a exibição Da Liberta 2 Pode deixar O torcedor Do Flamengo Sem acompanhar Alguns jogos Da competição As partidas Do Brunero Contra Junior Paranguidia Da Colômbia Independiente Del Vaje Do Equador Marcadas Para 30 de setembro E 21 de outubro Teriam transmissões Exclusivas Da TV Globo E do Sport TV E por conta disso Não possuem Mais garantias De transmissão Na TV Além dos jogos Do Flamengo O Grupo Globo Possui a exclusividade De outros 25 jogos Da primeira fase Da Liberta 2 Por conta da rescisão Essas partidas Passaram a não ter Garantia de transmissão Na TV Ainda em Flamengo Flamengo Não é favoritaço Contra o Atlético Goianiense Afirma o comentarista Rubro Negro Enfrenta a equipe Goiana Nesta quarta-feira Após a derrota Para o Atlético Mineiro Na estreia O Flamengo Buscará sua primeira Vitória no Brasileirão Nesta quarta-feira Às 8h30 da noite Contra o Atlético Goianiense Em Goiânia Paulo comenta Estrosvaldo Pascoal Do Fox Sports Apesar de ter um elenco Bem superior Não dá para considerar O Rubro Negro Como favoritaço Para a partida O Flamengo Contratou treinador E ele só está Trabalhando há uma semana Está conhecendo jogadores Implantando algumas Situações de jogo Que já podemos observar Para o Atlético Goianiense Empatar este jogo Com o Flamengo É um grande negócio Eu acho o Flamengo Favorito Não favoritaço É só favorito Porque tem melhor elenco Afirmou Pascoal Durante o Fox Sports Radio É o Fox Sports Radio Não falamos mais A mesma língua Diz o apresentador Sobre a saída Sobre saída Do Grupo Globo Jornalista pediu demissão Na última semana O apresentador Fred Ring Que comandava o Tanai Do Sport TV Confirmou em contato Com o lance Que está a saída Do Grupo Globo O jornalista Avalorizou os momentos De destaque Como apresentador No canal E explicou O motivo De deixar a emissão Entrei na Globo Num concurso Com mais de 11 mil candidatos Conquistei minhas oportunidades Por mérito O canal Me abre portas E oportunidades incríveis E sou muito grato Diz Chegou um momento Em que não falamos Mais a mesma língua E preferi seguir minha vida Sempre grato A Globo Completou Fred ainda deu dica De que seu futuro Pode continuar Ser na televisão Estou em conversa Com algumas TVs E com alguns projetos Ligados às estatísticas Confidenciou Fred contou Que não há qualquer problema Com a Globo Como visto Nas redes sociais Os desempregimentos Entre Fred A comentarista Ana e Thaís Mass Teriam sido O principal desgaste Nos bastidores do canal O apresentador Chegou ao Sport TV Em 2016 Durante os Jogos Olímpicos Do Rio Em 2018 E a sumiu Tá na área Fred Ringo Estava na frente Interimamente Do troca de passos Que é acomodado Por Rodrigo Rodrigues Que morreu Por complicações Da coisa 19 No fim de julho Morre Raymond Allen Ator da série americana Samford & Sam De acordo com o site TMZ Sua família disse Que ele estava no asilo E foi encontrado morto Na manhã da última Segunda-feira O ator que interpretou Tio Woody Na série americana Samford & Sam Raymond Allen De 91 anos Morreu devido A problemas respeituais De acordo com o site TMZ Sua família disse Que estava no asilo E foi encontrado morto Na manhã Da última segunda-feira Dia 10 Entretanto Eles negaram Que ele teria sido Vitimado pelo coronavírus O ator já enfrentava Problemas de saúde Há algum tempo Como crise de pneumonia E morava desde 2016 No asilo Allen Também atuou Em Good Times Starsky & Root The Jeffersons What's Happening E O Barco do Amor Bianca Bin E Sérgio Guizé Negam separação E afirmam Que notícia É fake news Casal se manifestou Após o colonista Leo Dias Afirmar Que segundo Supostos amigos Do casal Os atores Estariam separados Negociando Uma divisão De bens Os atores Bianca Bin E Sérgio Guizé Usaram seu Instagram Na tarde Desta terça-feira Para admitir Rumores Sobre sua suposta Separação Os dois publicaram Histórios Como a notícia Dizendo que Sérgio Guizé E Bianca Bin São separados Preparam divisão De bens Colocando Sobre a informação Uma figurinha Com os dizeres Fake news O casal Se manifestou Após o colonista Leo Dias Afirmar Que segundo Supostos amigos Do casal Os atores Estariam separados Negociando Uma divisão De bens Carlinhos Mendigo E o cantor Netinho Da Bahia São denunciados Por homofobia Deputado estadual Agrippino Magalhães Fez a denúncia O moço Carlinhos Mendigo E o cantor Netinho Da Bahia Foram denunciados Pelos crimes De homofobia E transfobia Pelo suplente Deputado estadual Por São Paulo E ativista E ativista Agrippino Magalhães Na última segunda Feira Dia 10 O cantor Deu uma Entrevista Ao deputado Eduardo Bolsonaro E declarou Que se Esse pessoal LGBTQIA Mais Não estivesse De acordo Com o Fiofó Porque eles vivem Assim Pensando no Fiofó Eles estariam hoje Comandando o Brasil Junto com Jair Bolsonaro Apoiando Jair Ia ser maravilhoso Mas eles foram Doutrinados A enxergar a vida Pela lente Do Fiofó Já o humorista Fez uma série De publicações Ofensivas Ao filho de Gretchen Que é um homem trans Atualmente O perfil de Carlinhos Está suspenso Da rede social Desde que A LGBTI Fobia Foi equiparada Ao crime de racismo No STF Supremo Tribunal Federal Qualquer LGBTI Mais Que se sentiu Ofendido Por uma ofensa LGBTI Fóbica Homofóbica Ou transfóbica Pode processar O autor das ofensas Uma vez que não se trata De um mero crime De injúria pessoal Mas sim de ofender Toda uma população LGBTI Mais Um grupo de pessoas Disse Magalhães Em publicação no Instagram Segunda-feira 10 de agosto de 2020 Eu Agripino Magalhães Juntamente com meus advogados Iremos abrir denúncia Ou queixa crime Contra o cantor Netinho da Bahia E o Carlinhos Silva O mendigo Iremos abrir No Ministério Público São Paulo Por crimes de ofensas Homofóbicas Transfóbicas Netinho da Bahia E Carlinhos Silva O mendigo Irão responder Na justiça Conflitor política Musa dos anos 90 Isadora Ribeiro Relembra as vezes Em que posou nua Não ia ficar nua Por pouco Disse a atriz Em live Isadora Ribeiro De 55 anos Participou de uma live No Instagram Clube da VIP E relembrou As três vezes Em que posou nua Há um dos anos 90 Posou nua Pela primeira vez Após aparecer Na icônica abertura Do Fantástico É Fantástico O primeiro contato Da Playboy Aconteceu após A abertura Do Fantástico Eles me ligaram Por causa da abertura Tinha muita reportagem Muita entrevista Na época Só meninos conheciam Fizeram capa da Playboy Fizemos um ensaio Em Maceió Era um hotel Com bangalôs Com escadas Para os quartos Disse Três anos depois Isadora repitiu a dose Na Playboy Eu estava fazendo novela Na SPT E aí estávamos gravando Loucamente Fizemos em uma tarde No Muro Branco O ensaio inteiro Da Playboy Foi feito em uma tarde Foi muito rápido Foi o tempo que eu tive Contou Além disso Ela também foi capa Da Sex em 2001 Este inclusive É seu ensaio preferido Gosto mais Do ensaio Da Sex Foi eleita Mulher mais sexy Do milênio Gosto muito desta capa É de muito bom gosto É uma foto quente Gosto muito do ensaio Eles fizeram uma exceção Porque eu tinha ganho Título E eu não queria fazer A matéria Foi realmente Uma negociação grande Eu escolhi o fotógrafo Foi do meu jeito Revelou Eu sempre dizer Para as revistas Você tem duas coisas Que eu não quero Fotografar nua E cachê baixo Foto nua A gente pode conversar Cachê baixo Não tem que conversar Não ia ficar Por pouco Finalizou Aliás eu Cheguei a Falar pessoalmente Com a atriz Zadora Ribeiro Eu cheguei a Conhecer a atriz Ela é muito gente boa Inclusive eu a tenho Nos meus contatos Do Facebook Não me lembro se no Instagram Também Mas com certeza No Facebook Eu tenho Eu sou o amigo dela No Facebook Muita gente boa Globo volta a gravar Suas novelas Em estúdio Atores de amor de mãe E salve-se quem puder Seguem rígido Protocolo de segurança Fazem testes Frequentes de covid E ficam isolados Em hotel Com rígido Protocolo de segurança A Globo retomou Anteontem As gravações Das novelas Amor de mãe E salve-se quem puder Segundo a emissora Todos os cuidados Estão sendo tomados Para evitar A contaminação Pelo coronavírus O protocolo abrange Todas as etapas Do trabalho Da pré-produção A atuação Nos estudos Onde a permanência Está limitada A 20 pessoas Uma câmara Com estúdio de acrílico É usada Para que cinegrafistas Se aproximem dos atores Sem correr riscos Elenco e equipe Fazer um teste Frequente de covid-19 Outra medida É o isolamento Dos atores Em um hotel Durante as gravações Amor de mãe Terá apenas Mais 23 capítulos E abordará a pandemia A trama das nove da noite Só voltará ao ar Em 2021 Assim como Salve-se quem puder A novela das sete Da Globo Porém gravará ainda Por mais cinco meses Cenas de beijos E abraços Por enquanto Estão vetadas Ex-BBB Marcella Magoa Compartilha foto Nua Em Natura Médica Compartilhou foto No Instagram A ex-BBB Marcella Magoa Usou o Instagram Neste domingo Para compartilhar Uma foto Nua No clique Ela aparece De cabelos rosas E sem nenhuma roupa Sentada Em uma escada Recentemente A médica Compartilhou um registro Com uma lingerie Fio dental E falou sobre Ter celulitis Em Natura Escreveu Após a rua Nos comentários Os seguidores Elogiaram a foto Da ex-BBB Minha deusa Você tem noção Que esta semana Eu tive vários problemas Respiratórios De coração Por sua causa O amor da minha vida Tem cabelo rosa Que mulher deslumbrante Sem condições Sabe Passando aqui E errei até As batidas do coração Com alguns comentários Exclusivo Na coluna De Fábio Oliveira Zilu Perde três processos Contra Zezé De Camargo Ex-mulher Sertanejo Ainda pode recorrer Mesmo que a sentença Lhe seja desfavorada Esta humilde coluna De seis leitores Descobriu Com exclusividade Que Zilu Camargo Perdeu os três processos Que tinha Contra o ex-marido O cantor Zezé De Camargo Em sentença Publicada Nesta terça-feira Dia 11 A juíza Natália Assis Anula o processo De número 1008743 Traço 20 Traço 2018 Ponto 8 Ponto 26 Ponto 0529 No qual Zilu Pediu anulação E revisão De todos os acordos De partilha Feitos anteriormente Com Zezé Alegando ter sido Vítima de ameaça E golpe Na hora de assinar Os acordos Mas o juiz Entendeu que ela Não reuniu Provas válidas Suficientes Que embasassem Suas acusações Foi neste processo Que os filhos De Zilu e Zezé Saiam em defesa Do pai Caso Zilu Saisse vitoriosa Nesta batalha judicial Ela passaria A ter direito A herdar Grande parte Do patrimônio Sertanejo Inclusive Os bens adquiridos Após a separação Já que eles Se casaram Com um total De bens A decisão A indistinge Outra ação De número 1007311-29.2019.8.26.0529 Na qual Zilu pedia Anulação De parte Do acordo De pensão Alimentícia Pois queria Passar a receber A pensão De forma Vitalícia Neste processo Ela também Cita ameaça E golpe Mas o juiz Entendeu que A necessidade De pensão De pensão De pensão Vitalícia No caso De Zilu O terceiro processo Que Zilu Perdeu É de número 0004618.89.2019.8.26.0529 Nesta ação Ela foi obrigada A passar Uma procuração Em nome de Zezé Para que ele Administrasse De forma isolada A fazenda da família De 1.500 hectares Que possui 6.000 cabeças De gado A administração Da fazenda Em nome de Zezé Ficou acordada Entre as par No momento Da partilha Em 2018 Mas Zilu Vinha se recusando A fazer a procuração Os advogados De Zezé Então Entraram com a ação Para que ela Cumprisse Com o acordo Anitta Exibe Bumbum gigante Em Capri Em Capri Na Itália Paz Escreveu a cantora Na legenda As fotos Depois de uma temporada Na Croácia E um final de semana Para lá de animado Anitta Resolveu fazer Um passeio de barco Para relaxar A cantora Postou no Instagram Nesta terça-feira Fossa em que aparece Mostrando seu corpo Enscultural Em Capri Na Itália Paz Escreveu a cantora Na legenda As fotos Anitta Está passando Uma temporada Na Europa Com a amiga Lai Botino A cantora Está viajando A trabalho Mas também Tem aproveitado Para se divertir Bastante Ela já foi vista Em várias baladas Na Croácia E neste final de semana Rebolou bastante Uma festinha Em frente A praia Na Itália Nos stories Anitta Celebrou o fato De estar sendo Reconhecida Na Itália O povo todo Sabe quem sou eu Me manda tchau Que aqui é oi No meio da rua As italianas Eu estou chocada Que elas sabem Quem sou eu A gente estava passando Numa viada escura A italiana passou E olhou para a minha cara E fez assim Cara De espanto Depois uma outra gringuinha Ficou olhando para a minha cara E falou Oi Estou chocada Com a minha fama Aqui na Itália Me sentindo Disse Disse a artista brasileira E caioca Na Europa Anitta se hospede Em palácio E com diários De até Dezenove mil reais Cantor está hospedada No local Junto com as amigas Larissa Bottino E a ex-BB Transexual Ariadna Aranço Anitta está curtindo Os dias de folga No continente europeu A poderosa Já passou pela Croácia E atualmente Está na Itália Mas um detalhe Chamou a atenção A cantor está hospedada Em um palácio Cuja diária Cujas diárias Variam entre Quinze mil E dezenove mil reais Deve ser entre quinze Mas enfim Está escrito entre quinze E dezenove mil reais Mas enfim Mas aí já dubia Será que são quinze reais mesmo Ou são quinze mil E dezenove mil reais Bom enfim De acordo com a revista Quem Entre os serviços Inclusos está Um chefe A disposição Por oito horas diárias Um spa Com piscina aquecida Banho turco E sauna Sala de massagem Além de uma sala De relaxamento Com sofás E um grande Televisor de plasma A cantor Está hospedada No local Junto com as amigas Larissa Bottino E a ex-BB A transexual Ariadna Aranço A primeira notícia A ser admitida no WhatsApp Será verdade Que um clipe musical Registrou uma tentativa De suicídio Através do Twitter Recebemos uma sugestão De pauta Muito interessante Um usuário Nos questionou A respeito De um clipe musical Onde seria possível Ver uma pessoa Se julgando Do alto de um prédio Este detalhe macabro Teria passado Despercebido Pela edição E teria sido percebido Apenas por fãs De uma cantora malaya Para quem não sabe Se trata do clipe I miss her Da cantora Joyce Chiu Que foi lançada Em novembro de 2015 E de fato Por mais estranho Que pareça Esta cena Realmente aparece No clipe original No YouTube Desde então O clipe Obteve mais de 58 milhões De visualizações 58 milhões De visualizações E boa parte Delas Devido a divulgação Que parte da mídia Internacional Acabou fazendo Cerca de um ano Após o clipe Ser lançado Principalmente Nos tablois britânicos Ou principalmente Os tablois britânicos Entretanto Será que estamos Diante de um registro Verdadeiro De uma tentativa De suicídio Descubra agora No WhatsApp Através do site E faças É verdadeiro Ou falso É falso Há um fortíssimo Conjunto probatório Apontando que a cena Não passou de uma controvérsia Estratégica de marketing Sim Bem estranho Mas vamos explicar Direitinho a situação Para vocês Um polêmico sinistra Chamado We Men She Ou Name We Na época Que a polêmica Explodiu na mídia internacional Em novembro de 2016 A cantona malaysia Joyce Chu Tinha apenas Dezenove anos Ela era considerada Um fenômeno Tin na Malásia Em diversos países asiáticos Joyce também fazia parte De um grupo chamado Rap People Fundado por um controverso E polêmico Compositor de rap Conhecido como Name We Foi justamente Name We Que compôs uma música Chamada Malaysia Chabor Algo como Garota Malaya Em português Que virou Que virou Uma febre na internet Ao ser cantada Por Joyce Chu Isso Porque as pessoas Insistiam em dizer Que Joyce Tinha características físicas De uma coreana Algo que incomodava E irritava Joyce E através da música Ela retratou essa situação Para dizer que É de fato Uma garota malaya Contudo Nada fez mais sucesso Nada fez mais sucesso Que I Miss You Ou Sim Sua Falta Em português O clipe se tornou Um sucesso na Ásia E foi gravado Em mais de 100 locações Inclusive Em frente ao Red House Theater Em Taipei Em Taiwan Que aparece ao fundo Da polêmica cena E por que Name We É polêmico? Em 2007 Ele ganhou fama Após lançar uma música Chamada Negar a Cucu O problema é que A palavra Cucu Lembra o órgão Reprodutor masculino De atleta chinês Ho Kien E obviamente Isto gerou Uma polêmica Na Malásia Ele também já produziu Diversos filmes e clipes Com linguagem obscena Em agosto de 2016 Ele foi preso Pela polícia Por filmar um videoclipe Que apresentava Dançarinos vestidos Como líderes religiosos Passando por uma igreja Uma mesquita E um templo chinês O que supostamente Insultava a dignidade Do exame Enfim Se tem alguém Que gosta de uma boa polêmica É o Nenui Um salto impossível Que essa pessoa caísse De maneira natural E espontânea Na frente desta placa Ou seja O vídeo foi claramente Digitado Ninguém nunca soube Ao certo A razão Pelo qual foi ensinado Algo tão sombrio Em um clipe romântico E com certeza Deu trabalho para fazer Contudo Podemos supor Isso porque o clipe Havia se tornado Mais popular Do grupo Rap People Com um número De visualizações Muito superior A média Dos clipes Anteriormente postados Tudo aponta Portanto Para uma controversa Estratégia de marketing Outros pontos questionáveis Além disso Outros elementos Corroboram Para a senha ser falsa A figura humana Parece escurecida E borrada Dificultando a identificação O movimento de queda Não parece natural Ao analisarmos Quadro a quadro E se fosse verdade Muito provavelmente A produção iria cortar a cena Para evitar eventuais Processos familiares Da pessoa em questão Conclusão É falso Conforme apontamos Ao longo do nosso artigo Há um fortíssimo Conjunto probatório Apontando que a cena Não passou De uma controvérsia Estratégica de marketing Outra notícia A ser admitida Mexilhões Indonésios Em formato de órgão Sexual e feminino Isso é verdade Recentemente No dia 7 de agosto De 2020 Uma página brasileira No Facebook Chamada Magionia Propagou Uma série de fotos De supostos Mexilhões Indonésios Que por sua vez Tem o formato De vaginas Desde então A publicação Já obteve Mais de 5 mil Compartilhamentos Entretanto Será que as fotos Realmente mostram Estranhos Mexilhões Da Indonésia Descubro agora No I Farsas Através Da coluna No Whatsapp Ou Descubro agora No Whatsapp Através Do site I Farsas Na verdade Verdadeiro Ou falso É fora de contexto Embora as fotos Sejam verdadeiras Ou seja Não se tratam De manipulações Digitais Elas retratam Apenas Esculturas Em Agatha Tais peças Foram esculpidas Por um indivíduo Chamado Yunxun Fan Que ao menos Até o ano De 2017 Possui um estúdio Na cidade de Xiamen Na China E por que Até 2017 Porque foi o último ano Que sua página No Facebook Foi atualizada Além disso Sua loja virtual Não existe mais Na plataforma Etsy Como descobrimos A origem das fotos Essas fotos Circulam nas redes sociais Em diversos sites Na internet Desde o último trimestre De 2016 E desde aquela época Muitos perfis Disseminavam a narrativa De que se tratavam Moluscos Ou mariscos Ou ostras Por exemplo Apenas uma dessas imagens A primeira Nos levou a uma fonte Mais confiável No Flickr Um site de hospedagem E compartilhamento De imagens Então Foi a partir daí Que chegamos até a página E o perfil De Yunxun Fan No Facebook Conclusão É folha de contexto Embora as fotos Sejam verdadeiras Ou seja Não se tratam De manipulações digitais Elas retratam apenas Esculturas em ágata Portanto Nada de mexilhões Indonésios E para fechar No WhatsApp Outra notícia A ser desmentida Marido Faz teste Surpresas de DNA E expulsa A esposa de casa Isso é verdade No dia 3 de agosto Recebemos mais uma sugestão De pauta Através de nosso grupo No Facebook Desta vez O objeto de questionamento É um vídeo Em inglês Publicado por uma página Chamada Sujeito Homem No Facebook A página Se auto-intitula Como um site De notícias Entretenimento E humor Que possui cerca De 2 milhões E meio Seguidores Eis a descrição Que acompanhava o vídeo Marido desconfiado De que a filha Não era dele Fez um DNA Surpresa E de forma Carinhosa Pede que sua Ex-companheira Se retirasse De sua residência Publicado No dia 30 de julho De 2020 O vídeo Já alcançou Quase 5 milhões De visualizações E obteve Mais de 47 mil Reações 12 mil comentários E 15 mil compartilhamentos Entretanto Será que esse caso É real? Descubra No site E faças Através do Ou melhor Descubra na coluna No WhatsApp Através do site E faças É verdadeiro Ou falso? É falso O vídeo Não passa De uma incenação Feita por um youtuber Chamada Suzette James Aliás Ela própria Diz que Se tratava Apenas De uma incenação De um cenário Possível Em sua conta No Twitter Essa utilização De conteúdo Aliás O vídeo Originalmente publicado Sua conta Sua conta No Twitter No dia 30 de julho De 2020 Está no No YouTube Né? É... E está Na matéria Mais Faz peste surpresa DNA Exposta Sua esposa De casa De casa Né? Isso está No... No site E faças O vídeo Né? Assim como Seu tweet Dizendo que Tudo Não passava De uma incenação Né? Na conta Da... É... Do Twitter Né? Do... Na conta Da... Suzette James Né? Arroba Suzette Com dois t's James J-A-M-E-S É... Essa utilização De conteúdo De aos terceiros Independentemente De ser Falso Ou não É uma Prática Comum E inescrupulosa Para atrair Público Engajamento E consequentemente Ganhar Dinheiro De alguma Forma Em uma Ou mais Plataformas As páginas E perfis Geralmente Não se importam Com a via A cidade No material Apenas Um potencial Viral Que possui Para poder Em seguida Publicar Um comentário Ou um tweet Fazendo alguma Propaganda Paga Ou Autopromoção Eis o modo Os operandi As páginas E perfis Geralmente Não se importam Com a via A cidade No material Apenas Um potencial Viral Que possui Para poder Em seguida Publicar Um tweet Fazendo Alguma Propaganda Paga Ou algum Comentário De Autopromoção Ignorando Essa Situação Suzette Comendo A viralização Do seu vídeo Que foi Replicado Em páginas E perfis Terceiros Na absoluta Maioria Dos casos Sem citá-la As páginas No entanto Conseguem gerar Dezenas De milhares Ou milhões De visualizações Mas isso Mas isso Mas isso não é Repassado O criador Do vídeo Repare Na ironia No canal Suzette No youtube Seu vídeo Obteve Até agora Menos de 4 mil Visualizações Já no Tik Tok Pouco menos De 3 mil Visualizações Claramente Falso Muitos até Podem dizer Ah Mas estava Na cara Que era Falso No entanto A falta Dessa percepção De certa forma Subjetiva Acaba ajudando A impulsionar A viralização Desse tipo De conteúdo Há quem Também Compartilhe Por seus próprios Vieses Já outros Podem dizer Que isso É apenas Arte Ou até Que seja Uma forma De crítica Ou reflexão Social No entanto Para quem Verifica informações E se depara Com sentenças Desculpa Ou milhares De comentários Acreditando Que um determinado Conteúdo Seja verdadeiro Não é bem Assim que funciona Se o seu argumento É forte O suficiente Por que mentir Um bom exemplo São vídeos Que alertam O espectador Que se trata De uma inserção Quando uma página Edita o vídeo E edita este aviso Por exemplo A culpa Não é de quem Produziu E veiculou Corretamente Mas da página Que o divulgou Retiando-o De seu contexto Original Conclusão É falso O vídeo Não passa De uma inserção Feita por uma youtuber Chamada Suzette James Aliás Ela própria Diz que se tratava Apenas De uma inserção De um cenário Possível Em sua conta No twitter Restaurante Cria bolhas De quarentena Para receber Clientes Um restaurante De culinária Japonesa Localizado Em centro Mercial No coração De São Francisco Localizado Na Califórnia Nos Estados Unidos Se adaptou Aos tempos De pandemia Do coronavírus Criando Bolhas De quarentena No pátio Para receber Clientes De acordo De acordo Com o SF Gate O dono Do sushi Hashi Se inspirou Em medidas Semelhantes Tomadas Em Tóquio No Japão E Amsterdã Na Holanda No início No início Da pandemia O restaurante Teve de fechar As portas E funcionar Apenas Para entregas Nesta semana Adaptou-se Ao novo normal E conseguiu autorização Para reabrir Ao instalar As bolhas Cada bolha Comporta Até Quatro Tentes E a última No jornal André Mourinho Jornal cheio De notícias Até o fim Político Na praia Um político Está tranquilamente Tomando sol Na praia Quando uma Bela senhora Se aproxima Olá O que o senhor Faz por aqui O homem Querendo mostrar Que políticos Também podem Interver à poética Responde Com ar conquistador Roubando Raios de sol A mulher Sorrindo E balançando A cabeça Diz Ah Vocês políticos Sempre trabalhando E com essa Eu vou embora Muito obrigado Por acompanhar E pela audiência O jornal André Mourinho Edição De quarta-feira Doze de agosto De dois mil e vinte Fica por aqui Um super vídeo Bem gostoso Para vocês Um forte abraço E até A edição De quinta-feira Dia treze de agosto De dois mil e vinte Se Deus quiser Se Deus quiser E os anjos O Senhor Permitir Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da vida De vocês Abençoados e abençoadas A cobertura Angelical com vocês Assim é Abba Pai Nós não somos Os criadores do universo Mas com certeza Somos filhos Do grande criador Fui Do grande criador Do grande criador Do grande criador